Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, hoje a gente vai falar de um assunto fundamental na química. É aqueles assuntos que o pessoal tem dúvida e ele leva essa dúvida para o resto da vida, que é um tal de assuntinho chamado funções da química inorgânica. E pessoal, não basta só saber que é síntese, análise, simples troca e dupla troca não. A gente precisa saber quem é que reage com quem. Ácido com base, sal com sal, ácido com sal, base com sal. Então isso é que é importante. Então é uma aula um pouquinho longa, mas que vale muito a pena você assistir ela pelo menos umas cinco vezes. Vamos lá, vamos embora. Vem comigo. Olha aí. Pessoal, vê bem. Essa aula, a gente começa com essa questãozinha do Enem, onde ele bota o ácido muriático, que é o HCl, né? O ácido clorídrico comercial, é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para a remoção de resíduos de cimento. Por exemplo, sua aplicação em resíduos contendo quantidades apreciáveis de carbonato de cálcio, CaCO3, resulta na liberação de um gás. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais na área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante o seu uso. A fórmula do gás citado no texto e um teste que pode ser realizado para confirmar sua presença são respectivamente. Pessoal, vem comigo aqui para o quadrinho que é superimportante. Veja, ele está dizendo a você, nessa questão, que o ácido clorídrico, que é o HCl, vai reagir com quem? Com carbonato de cálcio. Então, olha como é legal. O HCl vai reagir com o CaCO3. Quando acontecer isso, lembre, né? A gente aqui, só para lembrar quem fica cátion, quem fica ânion, eu não estou nem lembrando a carga, né? Porque lembra que cálcio é mais 2, então aqui tem que ser menos 2, né? CO3 vem do H2CO3. Então, quem é o composto? Cloreto de cálcio, né? E H2CO3, que você estudou e lembrou que em óxidos ácidos, né? Isso aqui se decompõe em água e CO2. Pessoal, CO2 é o gás que é liberado. Então, a minha pergunta é, como identificar CO2? Vê bem, como identificar que saiu CO2? CO2 é um gás inodoro, né? Você não vai ver, você não vai, não tem nenhuma noção. Então, o que é que acontece? CO2, ele é um óxido ácido. Guga, por que ele é um óxido ácido? Olha, assiste a aula, né? Porque quando a gente reage ele com a água, ele é capaz de formar um ácido, que no caso é o ácido carbônico. Então, por isso que ele é um óxido ácido. Então, para eu reconhecer um óxido ácido, eu preciso de uma substância que tenha o que aqui? Natureza básica. Porque se ele é um óxido ácido, ele tem características ácidas. Então, por exemplo, se eu pegar o CO2 e reagir com hidróxido de bário, vai dar carbonato de bário e vai liberar água. Então, aqui, ó, eu vou identificar ele pela questão da solubilidade do carbonato de bário. Então, pessoal, vamos ver qual é a possibilidade que ele dá. CO2 em uma solução de KCL. KCL é um sal, né? CO2 em NHL não vai, porque ele é um ácido. E ele botou na letra C e D hidrogênio. Não é hidrogênio, o gás. O gás que libera é o CO2. Em uma solução de hidróxido de bário. Poderia ser, Guga, em outra base? Poderia. Já que ele tem características ácidas, ele poderia ser em qualquer outra base. Na questão, ele colocou hidróxido de bário. Então, questão muito legalzinha da prova do Enem, né? Onde ele pegou, se você está liberando um óxido ácido, para identificar ele, você coloca ele com a substância com natureza básica. E aí vai ser feliz. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa viagem em reação. É bem legal. Reações inorgânicas. Cuidado, né? Às vezes não dá muito certo, não. Pessoal, inicialmente, reação é um fenômeno químico. Legal? Reação é um fenômeno químico. Reagir, a gente só reage em proporção. Misturar é que a gente mistura como quiser. Então, numa reação, eu tenho o reagente e tenho o produto. O reagente vem antes, né? Da setinha e o produto depois. As reações, pessoal, a gente precisa usar alguma simbologia. A que é para dizer que está em solução aquosa, que está dissolvido na água. S é para dizer que E é sólido, L é para dizer que é líquido e G é para dizer que é gasoso. Quando eu tiver uma setinha para cima, eu estou dizendo a você que é um gás, que é volátil, que está indo embora. E uma setinha para baixo é que precipitou. Precipitou, foi para o fundo do recipiente. E esse delta, que geralmente vem juntinho da seta, é para dizer que está sendo aquecida aquela reação. Está acontecendo frente ao calor. Outro detalhe para a gente começar é a gente dividir as reações, tá? Reação de oxirredução, adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Guga, o que é uma reação de oxirredução? Pessoal, oxidação é perder elétron. O ferro passou de zero para mais três no composto. Então ele estava zero, nem ganhando, nem perdendo. Agora ele está com mais três, está perdendo três. Então ele sofreu uma oxidação. E o oxigênio, que estava também zero, por que zero, Guga? Porque o elemento sozinho nem ganha nem perde elétron. Então o nox dele é zero. Passou para menos dois, ele sofreu uma redução. Então a oxidação, que é perda de elétron, redução, que é ganho de elétron. Sempre que eu tiver uma reação, alguém ganha e alguém perde, tá? Não pode ter só oxidação ou só redução, não. Tem que ter oxidação e redução. Uma dica é que na oxidação o nox aumenta, tá? Ficou maior, porque ele está perdendo elétron, então está ficando positivo. E na redução ele está ganhando elétron, que é negativo, né? O nox está diminuindo. Então na oxidação o nox aumenta, na redução ele diminui. Síntese ou adição? Guga, o que é uma adição? É quando eu pego duas substâncias e transformo em uma. Então quando eu tenho duas ou mais substâncias, formando apenas uma aqui, ó. Sol de cloro, formando NaCl. Hidrogênio carbono e oxigênio, formando água. Carbono e oxigênio, formando CO2. Então, síntese ou adição. É quando eu tenho o que, pessoal? Mais de um reagente formando um único produto. Mais de um reagente formando um único produto. Então aqui, ó. Todas são adições, ó. Na primeira eu tenho a síntese total. Por que total, Guga? Porque eu tenho duas substâncias simples, formando uma substância composta. Agora aqui, ó. Nessa segunda eu tenho uma síntese parcial. Tenho duas substâncias compostas. Então, toda síntese, ela é o que, pessoal, se ela for total, ela é uma oxirredução. Mas não precisa decorar, não. Na hora da prova você visualiza. Aqui, ó. A gente tem uma reação que é a queima do magnésio. Super energética. A gente não pode nem olhar diretamente a ela no laboratório, porque vai irritar a visão. Então, você tem uma ideia. Isso aí é que era o flash antigamente, né? Na máquina. Aquelas máquinas bem antigonas. O flash era queimar o magnésio. Por isso, você dizia... Pum! Então, uma reação de síntese a partir de substâncias simples é total. Quando eu tenho substâncias compostas, ela é uma síntese parcial. Legal? Então, aqui, ó. Magnésio mais oxigênio dando óxido e magnésio. Reação muito bonitinha, né? Olha aí. Mas libera muita energia. Interessante, né, pessoal? Magnésio é incandescente. Você fica vendo. Luga, o que é uma análise? Decomposição. Análise é o contrário da síntese. Na síntese, mais de um reagente formando um único produto. Sintetizou. Na decomposição, o que é que eu tenho? Um único produto, um único reagente dando vários produtos. Um único reagente dando vários produtos. Um único reagente dando vários produtos. Então, se uma reação é de síntese no sentido, ela é de decomposição no sentido contrário. Se a reação é de síntese no sentido, ela é de decomposição no sentido contrário. Olha aí, pessoal. O cromato de amônio sendo queimado libera o cromato, o oxigênio cromato, né? Libera nitrogênio e libera vapor d'água. Então, é uma reação também onde eu tenho o quê? Um único reagente formando vários produtos. Né, bonitinho? É bom que você vê, né, aqui, né? Um mini laboratório chamado Vulcão das Serpentes. Olha aí, pessoal. Essa reação vai ter o tiocianato de mercúrio aquecido com dicromato de amônio. Essa reação não pode ser feita assim, né? Então, durante o aquecimento, o tiocianato de mercúrio ele se decompõe em cianogênio, C2N2, e de sulfeto de carbono, que é o CS2. E aí reage com oxigênio e libera calor, uma reação altamente exotérmica. Então, pessoal, o que é uma reação de análise ou decomposição? É quando eu tenho um reagente formando vários produtos. Bonita essa reação, né? Aí, vamos lá. A decomposição, pessoal, é uma quebra, né? Ela pode ser pelo calor, que eu chamo de pirólise, pode ser pela luz, como é o efeito da lente do óculos, né? Que fica clara e escura. Aqui, ó, AGBR, dando AG mais BR, que é fotólise, é pela luz, é a luz que faz ele ficar claro e escuro, e eletrólise quando é por uma corrente elétrica. Mas, olha, em todas elas eu tenho um reagente formando mais de um produto. Um reagente mais de um produto, um reagente mais de um produto. Aí veio, pessoal, ainda nessa, né? Uma curiosidade. Uma das reações mais conhecidas de análise ou decomposição é o airbag, onde o NaN3, ele é, o ácido de sódio, né? Ele é inflado imediatamente quando o carro bate, liberando sódio e nitrogênio. É o nitrogênio que é o gás inerte que vai encher o airbag, né? Então, bateu, lembre-se que vai ter a formação do EBL. É o pessoal fazendo besteira, não é brincadeira, né? Se machucando. Guga, o que é agora uma simples troca? Simples troca é quando eu tenho uma substância simples mais uma substância composta. Por exemplo, o zinco colocado no sulfato de cobre. Olha o que é que vai acontecer, pessoal. Vai ter a formação do cobre e do sulfato de zinco. Então, é uma simples troca, ó. Simples mais composta. Simples troca. Simples mais composta. Simples troca. Simples mais composta. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma oxidação. Então, o zinco, zero, vai passar para mais dois e o cobre que estava mais dois vai passar para metal cobre. Então, isso é uma reação de simples troca. Simples troca é quando eu tenho uma substância simples mais uma composta. Legal? Tá aqui, ó. Ferro mais cobre, dando cobre ao cobre sendo formado aqui e sulfato ferroso. Logicamente, está acelerada a reação, né? Pessoal, não esquece, tá? Eu posso chamar ela de simples troca ou deslocamento. E lembrando que elas são reações de oxirredução, tá? Então, ó, há uma mudança apenas na posição, ó. Simples mais composta. Então, ele troca a posição no reagente. O reagente troca de posição. Então, a simples troca. Guga, tu pode mostrar uma? Posso? Vem cá. Rapidinho, ó. Ó, uma simples troca aqui para tu ficar feliz. O deslocamento. Ferro reagindo com HCl. Vê, pessoal. Se o HCl estiver diluído, guarda isso, tá? O problema é um. Se ele estiver concentrado, o problema é outro. A concentração aqui vai alterar, ó. Quando ele é diluído, forma cloreto ferroso e libera hidrogênio, tá? Quando ele é concentrado, forma cloreto férrico. Ele oxida mais, né? E aí, você vai ter a reação diferenciada. Por que é simples troca? Porque, ó, é uma substância simples, mas uma composta. E ele troca o lugar aqui, ó. Tá vendo? Ele troca de lugar. Então, é uma reação de simples troca ou deslocamento. Não é legal, pessoal? Vê, se simples troca é simples, mas composta, o que é uma dupla troca? Composta, mas composta. Então, por exemplo, aqui eu tenho nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Vai formar um composto novo. Iodeto de chumbo e nitrato de potássio. Olha aí, vamos reagir, ó. Formou! Que é um precipitadozinho. Linda essa reação, né? Então, aqui, ó, você tem a formação de um novo problema. Então, pessoal, de um modo geral, lembrar que você tem reação de síntese ou decomposição, simples troca e dupla troca. Então, síntese, mais de um reagente formando um único produto. Análise, um único reagente formando vários produtos. Simples troca, simples, mas composta. Dupla troca, duas substâncias compostas no reagente. Então, vamos lá. Tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Vamos ver deslocamento ou simples troca. Pessoal, vê bem. Para que aconteça a reação, existem umas condições, tá? Então, que condição é essa, Guga? Vê bem. A primeira condição que a gente precisa ter é a reatividade dos metais. Pô, Guga, vou ter que decorar isso aí. Vai. Veja. Aumento da reatividade está relacionado com o aumento da eletropositividade e com a tendência de perder elétron. Então, se você é mais reativo, você tende a perder elétron mais fácil. Quem é que perde elétron mais fácil? Perde chumbo, estanho, ferro, zinco e alumínio. E os metais, talcalinos e alcarlinos, terrosos. Lítio, potássio, cálcio, sódio, magnésio. Guga, e quem é que não perde? Lembre-se que o hidrogênio é que vai ser o limite. O hidrogênio, porque você vai trocar de posição, geralmente, né? Num composto hidrogenado. Então, o hidrogênio é o limite. E aí, meu amigo, quem é nobre, é dificílimo de reagir. Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Não quer papo com reagir, não. Então, aqui, ferro e cobre. Cobre não quer reagir. Lembra que a gente falou agora? Mas o ferro é muito reativo. Então, o ferro faz o quê? Desloca o cobre. O mais reativo desloca o menos reativo. Agora vê, se a reação fosse assim. Vem comigo aqui. Cobre mais sulfato ferroso. O que é que ia dar? Pessoal, sabe o que é que ia dar aqui? Nada. Puxa, por quê, Guga? Porque o cobre não é reativo. Então, quem é menos reativo, ou seja, o cobre, não vai deslocar quem é mais reativo. O ferro desloca o cobre. Mas o cobre não desloca o ferro. Isso está explicado no slide anterior. Quando a gente viu que a reatividade dos metais, não foi? Olha, vê bem, o cobre, ele está no lado de cá. Então, o ferro é mais reativo do que ele. Olha aqui o ferro. O ferro está mais à esquerda. Se o ferro é mais reativo, o cobre não desloca. Então, por exemplo, chumbo desloca o ferro? Não. Porque o chumbo é menos reativo do que o ferro. Ferro desloca o chumbo? Desloca. Quem é mais reativo, desloca. Quem é menos reativo. Certo? Olha a reação aí, formação de cobre. Então, pessoal, agora, cobre com prata. Cobre é mais reativo do que prata. Prata é mais cara, né? Então, reage, formando aí. Olha que bonitinha essa reação. Ela corre assim mesmo, pessoal. A formação, a prata, começa a aderir. A gente vai ver isso em eletrólise, na química 3. Agora aqui. Magnésio com HCl. Metal com ácido. Metal com ácido. Agora, metal com ácido. Se for metal alcalino, né? Metal com ácido. O metal alcalino, como é o magnésio, reage liberando o quê? Formando um sal e liberando hidrogênio. Guga e cobre. Por que cobre não reage com HCl? Pessoal, vem cá. De novo. Vou mostrar de novo aqui, tá? Cobre é metal nobre. Metal nobre não reage. Cobre está aqui, ó. Ele não desloca o hidrogênio. Legal? Metal nobre, pessoal, não vai reagir. É todo cheio de nem vou reagir não, porque eu sou nobre. Então, aqui, ó. Cobre não reage. Ele não vai reagir. Tá certo? Ouro não vai reagir. Prata não vai reagir. Platina não vai reagir. Metal nobre tem dificuldade de reagir. Zinco com ácido clorídico reage, né? Se pegar a tampinha do refrigerante em lata e jogar no ácido, reage sim. Vai encher a bolinha de hidrogênio, que é um gás que é perigosíssimo, tá? É um gás explosivo. Guga, isso é uma simples troca? É. Vai botar junto. Vê que explosão da peste. Vê. Vê como hidrogênio é explosivo, pessoal. Ó por aí. Então, lembrar, né? O que é que eu tô reagindo aqui? Simples, mas composta. Simples troca o deslocamento. Metal com ácido. Metal não nobre. Assim, a gente mata o composto. Vê bem. Cuidado com as exceções. Principalmente quem vai fazer vestibular. Metal nobre, como prata, cobre, mercúrio, eles são difíceis de reagir. Porém, quando o ácido é muito forte, a gente chama poderoso oxidante. Quando ele é muito forte, muito, muito, muito forte, aí reage. Então, a prata pode reagir com ácido sulfúrico concentradíssimo. O cobre, com ácido nítrico concentradíssimo. E o mercúrio, com ácido nítrico concentradíssimo. Então, se o cara tiver muito concentrado, sulfúrico e nítrico, que são fortíssimos, ele reage. Guga e ouro não reagem com ninguém. Pessoal, cuidado. Na faculdade foi que eu aprendi isso aqui. Ouro e platina reagem, sim. Mas tem que ser com a solução de água régea. Água régea. Guarda isso, guarda isso. O que é água régea? É uma mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico. Três partes de ácido clorídrico para uma de ácido nítrico. Misturou isso e botou ouro ou platina, ele derrete, ele reage. Água régea derrete ouro. Ouro reage com água régea. Pessoal, ouro reage com água régea, que é uma mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico. Ouro reage com água régea. E lembrar, metal nobre pode reagir com ácido desde que ele esteja o quê? Concentrado. Não é legal, pessoal? Olha, vai reagir aqui. Está borbulhando. Está vendo? Vai reagir, sim. Então, há uma possibilidade, quando eu tenho metal nobre, de reagir se o ouro for... Ouro, não, desculpa. Se o ácido for muito concentrado. Guga, e metal reage com água? Reage se for metal alcalino, né? Os metais alcalinos são extremamente reativos. Ainda libera hidrogênio que explode. Então, metal alcalino pode reagir com água. Vou jogar um pouquinho de sódio aqui na água. Olha, o pessoal está vendo aqui embaixo? Isso é real, viu? Vê, a reação é tão exotérmica, ó. Bota um pedacinho de sódio. É tão exotérmica que ela explode por culpa do hidrogênio. Torna o meio básico, né? Sódio mais água, dando hidróxido de sódio. E libera muito calor. Então, pessoal, lembrar que a reação, quando libera hidrogênio, hidrogênio é muito... Queima muito fácil, tá? É muito inflamável. Então, olha aí, ó. De novo, essa mesma reação do sódio com água. Mas não é todo metal que reage com água, né, pessoal? A gente sabe disso. Mas, Guga, o sódio é o mais reativo? É nada. Quem é mais eletropositivo que ele, a reação é muito mais rápida. Tá? Outros metais mais reativos ainda, tá? Como potássio e tal. É muito pior. A reação é pior do que você imagina. Tá certo? Aí vem, pessoal. Reatividade dos ametais é importantíssima. Lembra dos metais, né? A dos ametais é assim. É pela eletronegatividade, tá? Flu, oxigênio, cloro, brome, iodo e enxofre. Vem bem. O flu é mais reativo do que o cloro. Então, ele tira o cloro. Quem é mais reativo tira quem é menos. Já enterrou isso, né? O flu é mais eletronegativo. Então, ele tira. Iodo e bromo. O bromo é mais do que o iodo. É fonte, ó. Bri, bri, bri. B-R-I-I. Então, o iodo é mais do que o bromo. Então, ele não. Olha aí, ó. Quem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? O iodo não consegue tirar o bromo. Por que, Gustavo? Porque o iodo é mais... Hum, hum, hum. Eu sou um cara muito menos reativo. Eu sou mais valioso. Então, o que é que acontece? O bromo, ele tira... Ele é mais, ó. Fonte, ó. Bri, bri, bri. O bromo não é mais do que o iodo. Se ele é mais eletronegativo, ele é mais reativo. Então, o iodo, como é menos, não tira o bromo. Mas o bromo tiraria o iodo. Como assim, Guga? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse essa reação assim, ó. Bromo. Mais. Cai. Aí, o bromo, por ser mais eletronegativo, né? Lembra? Fon, cló, ó. Bri. Ele é mais. Então, ele chega aqui e diz, sai. Aí, vai ficar, ó. KBr mais i2. Entendeu? Então, aqui, pessoal, a gente tem a reação. Quem é mais eletronegativo tira quem é menos. Porque quem é mais eletronegativo é mais reativo. Não é legal? Guga aí, dupla troca. Pessoal, olha, esse assunto é muito legal. Faz um resuminho, tá? Dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas, né? Então, para que tenha dupla troca, guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Poste, 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 poste. Guarda isso. Para ter dupla troca, tem que ter formação de um produto insolúvel, ou formar um volátil, ou formar um menos ionizável. Isso é importantíssimo. Então, vê, pessoal. A gente tem aqui, ó. Na, Cl, Ag, Na3. A reação acontece porque forma um precipitado. Lembra da musicazinha, né? Eu vou cantar a música, tá? A música, pessoal, é a música da solubilidade. Para você saber quem é solúvel e quem não é. É importantíssimo você saber quem é solúvel e quem não é, tá? É a música da solubilidade. Estão prontos para esse momento maravilhoso? Então, vamos lá. A música da solubilidade é assim, vê. Os sulfatos, cloratos e acetatos são todos solúveis sem exceção. Cloretos, brometos e odetos, exceto chumbo, prata e mercúrio. Os sulfatos são solúveis, exceto a família dos terrosos. Os sulfetos são insolúveis, exceto um A, dois A e amônia. O resto é insolúvel sempre, sempre, exceto alcalinos e amônia. Guga, canta de novo. Vou cantar e vou botar o slide das músicas. Estão prontos para esse momento lindo? Ó, não leva na zona não, que o negócio é sério, tá? Olha aí. A música é assim. Por favor, banda. Os sulfatos são solúveis, exceto a família dos terrosos. Os sulfatos são insolúveis, exceto um A, dois A e amônia. O resto é insolúvel sempre, sempre, exceto alcalinos e amônia. Pessoal, essa musicazinha ajuda muito na solubilidade. Muito, muito. Vá por mim que ajuda, viu? Aí, ó, tanto é que eu não sou um bom cantor, mas eu me disponho a passar esse ridículo para que vocês saibam disso aí, né? Então, aí, ó, formação de um produto menos solúvel, cloretos, ó, brometos e iodetos, exceto chumbo, prata e mercurio. Então, ó, formou cloreto de prata, se formou um produto que precipita, vai ter a dupla troca. Não é legal? Lembrar também, ó, precipitado, ó, cloretos, brometos e iodetos, exceto chumbo, prata e mercurio. Também formou. Então, acontece a dupla troca. Quando é que eu tenho a dupla troca? Quando forma precipitado, quando libera gás, né? Ou quando forma alguém mais ionizado. Aqui, ó, de novo, formou hidróxido de prata. Lembrar aqui, as bases só são solúveis da família 1A e 2A. Então, aqui, ó, hidróxido de cobalto também, né? Nem é 1A, nem é 2A. E aqui, ó, pessoal, lembrar, né? Olha, acontecendo aqui a reação, enxofre, tomando lugar, né? Porque o enxofre e o cloro... E a dupla troca com a reação mágica. Durante a Segunda Guerra Mundial, os espiões mandavam mensagens com a tinta invisível. Lembrar, essa era uma solução de nitrato de chumbo. Quando você pega e passa sulfeto de sódio, ó, a hora pega direitinho e você consegue ver. Porque forma quem? Sulfeto de chumbo, né? Você botou sulfeto de sódio e aí produz o sulfeto de chumbo, que como é solúvel, você consegue ver, né? Desculpa, quando ele é precipitado, você consegue ver. Quando ele é precipitado, você consegue ver. Sulfeto de bário, pessoal, importante, ó, pra fazer o teste dos pacientes que tem que fazer o quê? Procedimentos de imagem intestinais, né? Então, ele é feito com a suspensão de sulfato de bário pra ver o trato intestinal da pessoa, ó. Lembra disso, né? Então, isso aí é insolúvel, é profundamente insolúvel. Então, ele é liberado no xixi e no cocô. Se colocar, pessoal, aí nesses exames de imagem, um sal solúvel, a pessoa morre, viu? Porque ele absorveria, tá? Então, aqui você tem uma reaçãozinha bem bonitinha, né? Um processo bem bonitinho. Então, pessoal, lembre-se, pra eu ter uma reação de dupla troca, eu tenho que seguir aqueles pontos, né? Lembrando que tudo que tiver CO3, possui, tudo que tiver CO3 que é instável, libera CO2. Tudo que tiver CO3 no produto tem é CO2. E tudo que tiver NH4 no produto tem NH3. Isso aqui é fundamental. Quando eu dei a parte de óxidos, eu falei sobre esses caras aqui. É importante, tá? Não esquece isso, não. E aqui, pessoal, produto volátil. Mas, Guga, H2CO3 é volátil? É, porque ele quebra. Lembra que ele é instável? Dá água e libera CO2. Tá? Então, tem dupla troca nesse caso, sim. Toda vez que tiver liberação de CO2, vai formar uma bolhinha, você vai ver que está liberando o gás, se for em solução à coisa. Tá bom? Reação com produto volátil. Então, tem que ter precipitado produto volátil e qual é o outro, pessoal, mais ionizado. Olha aí, essa é bonitinha. Isso aí, geralmente, o professor faz em sala de aula, né? Libera CO2 que enche a bolinha. Muito bonitinho. E aí, ó, a gente já viu, né, que libera o produto mais volátil. Aqui vai liberar quem? HCl com Na2SO4, ó, vai liberar H2SO3, que quebra liberando SO2. Responsável por chuva ácida, né, pessoal? Isso aí, ó, a câmara de gás, né? Era uma maldade total, onde liberava-se, né, o HCN, que é um ácido na forma aquosa, mas na forma gasosa, é o cianeto de hidrogênio, que é extremamente, mata muito rapidamente, né, uma maldade. Então, foi muito usado pelos nazistas. E aqui um problema, pessoal. Lembra que eu falei do sulfato de bário, né? Que era pra fazer os exames de imagem. E teve um problema no Brasil que em vez da empresa mandar sulfato de bário, ela mandou carbonato de bário. E aí, o que é o problema, pessoal? Você, quando faz um exame, você tem que tomar um sal, tá certo? Que não seja solúvel pra o seu organismo não absorver esse sal e você ser envenenado. Então, o sulfato de bário, ele é insolúvel. Já falei isso. Ele sai normal. Só que venderam carbonato de bário. Aí o pessoal tomou. Carbonato de bário é solúvel. Aí muita gente morreu. Porque ele reage com ácido clorídrico do estômago, tá certo? E aí forma cloreto de bário. Vê que bronca, pessoal. Formando um sal solúvel, né? O cloreto de bário. Cloreto, brometos e iodetos, exceto chumbo, prata e mercúrio. Então, o resto todo é solúvel. Bário é solúvel. E aí a pessoa tinha problemas. Gustavo, que exame é esse? É exame com contraste. Aí, ah, então eu vou fazer, eu tô com medo. Não, hoje em dia não, né? Depois que a bronca acontece, aí a turma tem uma tendência aqui no Brasil. Antes de fazer o exame, se faz o teste. Certo? Então, lembra. E o último caso é quando se forma um produto menos ionizável. Como é que eu vou saber? Aqui eu tenho um sal, que é muito ionizável. Aqui eu tenho um ácido forte. HCl, HBr e HI, ácido forte. Do lado do produto não tem nenhum ácido forte. Tem um ácido bem fraquinho, que é o ácido do vinagre. Então, formou um produto menos ionizado. Então, pessoal, revisando. Como é que eu sei que acontece a reação? Lembra, dupla troca. Tem que formar o quê? precipitado, liberar gás ou formar um menos forte, né? NH4, NO3 com NA, OH. A gente vai ter ali pra você fazer em casa essas brincadeirinhas e se divertir. Legal? Eu sabia que ia ser longa, mas valeu a pena. Um beijo. Pessoal, divida essa aula, assiste lá direitinho, tá? Valeu mesmo. Segue o canal. Beijão. Tchau.